A nossa batalha no Kuduro É tipo uma construção de um edifício sem fim DJ Nelson Eu sou o Mongana Kinga Atrás de mim tem o Congela King Para quem nos curibota É capeta BZ Produções com o DJ Nelson Poboita Me chamará Da peterola para o mundo Eu sou o Mongana Kinga Eu venci na rua mas joguei toda minha canção nela Somente aprendi a vida de favela Quando eu tenho muita certeza Que a fé do homem já me morre E a vida real não é novela Talento estou a dividir Ajudo quem não está conseguido Vem de começo estou a melhor tiro Posta da fama não admira O meu bocado vos causa a ira Porque eu destruço a voz sem linha Desamarra a gestão na Google Quem quiser pode baixar Basta o Mongana Kinga Flete congela Kinga Vem saber um pouco da nossa história Essa testa iluminar é o caminho onde estamos a passar Porque quem está em cima vê o exoto como formiga Sei que bom tempo virão Porque atrás de nós tem multidão Nesse game são chafão Confirmem na composição Confirmem na composição Zambi amada Finalmenteichtet Já tá queremos o fofoca Olô capeta Já tá queremos nos chida Olô capeta Tá queremos mizamarra Olô capeta Já tá queremos agitar Olô capeta scenario Vamos ao somehow do barro Olô capeta Já tá queremos nos baixar Olô capeta Porque sabe que tá togar Oh, no capeta Tá querem mis amarras Oh, no capeta Tá bem na washington celestial Me chamara, me chamara Me chamara, me chamara, me chamara 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 Me chamara... Me chamara, me chamara 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 Me chamara, me chamara